Nunca mais eu vou comer torresmo. Eu não vou comer torresmo nunca mais. Eu não vou comer torresmo, não. Sabe por quê? Sabe por quê, não? Porque o torresmo quebrou meu dente. É, o torresmo quebrou meu dente. E o torresmo quebrou meu dente. Eu vou te contar uma coisa. Sabe por que eu não como torresmo mais? É porque o torresmo quebrou meu dente. O torresmo quebrou meu dente. Eu não como mais torresmo. Eu não como mais torresmo. Eu não como mais torresmo. De jeito nenhum eu não como torresmo, não. Sabe por quê? O torresmo quebrou meu dente. E eu não como mais torresmo. É, eu não como mais torresmo. Eu não como mais torresmo. Sabe por quê? Porque o torresmo quebrou meu dente. É, o torresmo quebrou meus dentes e eu não como mais torresmo não, não como mais torresmo. Torresmo é duro, sabia ou não? É, torresmo, o torresmo quebrou meus dentes, filha da puta. Eu não como mais torresmo, não como mais torresmo, de jeito nenhum eu não como mais torresmo, mas de jeito nenhum, sabe por quê? É porque o torresmo quebrou meus dentes. E eu, hein? Eu não como mais torresmo. Por quê? É porque o torresmo quebrou meus dentes. É por isso que eu não como mais torresmo. Por quê? É porque o torresmo quebrou meu dente, ué, pronto, por isso. Por quê? É porque o torresmo quebrou meu dente. Por quê? É porque o torresmo quebrou meu dente, pronto, falei. Não como mais torresmo.